A minha relação com a pós-graduação do Renato já vem de muito longe, porque eu comecei a atuar na década de 80, uma época em que o número de professores, de perfil de professores, era completamente distinto e o nosso curso já era considerado um dos cursos de excelência. Os dez melhores cursos do Renato. A minha relação foi sempre intensa, porque não só no nível acadêmico, como no nível administrativo. Eu fui duas vezes coordenadora da pós-graduação, fui representante da área de língua portuguesa várias vezes e coordenadora de integração acadêmica dos cursos de portas do Açá do Centro de Letras e Artes. Já no início da década de novembro, basicamente, o inventório, além de pesquisa língua na sociedade, a área de variação e mudança, sempre afetada ao invadir os livros de esponédia, tomalógica, nota sintática, semântica do século. E a língua e acústica estuda fenômenos segmentais e também prosódicos, conhecimentos, mas nesta linha eu sou colaboradora de um projeto maior. Comecei a trabalhar nesta linha mais tarde, mais recentemente, em função da pesquisa que desenvolveu há mais de 40 anos sobre os chamados róticos, do nosso erro. A interface se faz entre essas duas linhas e também entre a linha de língua e sociedade em si, o língua em si, o meu projeto mais atual é para uma história do português brasileiro. O que consiste em tentar, não explicar, mas apresentar aspectos de como o português se desenvolveu aqui no nosso país, possíveis influências, mostrando a relação entre história social e história linguística. e também desenvolveu pesquisas no âmbito da dialetologia, porque também comecei assessorando o ato linguístico do Brasil, que já é um sonho de muitos anos, esse que é de realidade, e também na linha da acústica, a prosódia, o João, a Carolina, no trabalho. Trabalho basicamente na linha da sociodivística lavoviana, na teoria de variação do dança, aplicado a fenômenos fonéticos e motocintáticos, e mais recentemente, em função dessa outra linha de língua e acústica, a formologia prosódica, exatamente em relação a um dos fenômenos do estudo, o F, para estender a pesquisa, não apenas a sílaba, mas a uma hierarquia prosódica. Onde se dá esse apagamento do erro, se é no livro da palavra, no livro de sintaxe ou no livro da frase? Eu acho que nas minhas questuras eu tenho abordado sempre aspectos corretos e valoros, morfocintáticos também, quer dizer, nunca tive um único tema em que eu trabalho. Criado um risco histórico ao português, a história do português e depois a história do português no Brasil. Meus cursos e as minhas orientações sempre estiveram centradas nesses aspectos. não desviei disso, mas não fiquei num único aspecto. Quer dizer, eu não trabalhei só na morfologia, só na sintaxe, só na farmologia, só no nível ciclônico, só no dia próprio. As pessoas da minha geração tinham uma formação mais ampla e eu dei cursos de todas as disciplinas obrigatórias no nosso curso de reatuação. na pós, aí você já selecionou. História do português, questão também do ensino, a questão da norma, linguística. Como eu tenho trabalhado com vários aspectos, então eu dei basicamente isso. Quer dizer, não há só trabalhos que eu tenho orientado relativamente à tomologia, como não há apenas relativamente ao sintaxe ou ao historialismo. A minha tese do procurado é sobre o R, que é um dos trabalhos, que é uma das questões aí, assim, de trabalho que você destacaria na sua produção. A minha tese do procurado, que foi defendida em 1980 e saiu publicada em 87, é um trabalho que ainda é uma referência para todos os trabalhos que foram feitos depois de 1980, todos eles. então é uma tese que eu acho que não é uma tese datada, ela permanece e ela deu frutos. Ela já foi trabalhada por meus orientados e por orientados dos meus orientados, porque eu tenho todo o meu curso. Eu sempre trabalhei em grupo, o trabalho de equipe vem desde a minha formação na graduação, ainda na última, e isso eu posso dizer que eu trouxe para a UFRJ. Então, esse trabalho em equipe é importantíssimo e eu sempre trabalhei em trabalhos coletivos. no primeiro ato linguístico brasileiro, que foi o ato prévio dos falares baianos. Depois, um projeto de estudo da nova linguística culta das principais cidades da Império América e da Península Ibérica. Depois da gramática do português falado, que fazia uso desse material que foi levantado para esse projeto, que é conhecido como Projeto DURC. Mais tarde, além do gramático português falado, pagou a história do português brasileiro. Um outro projeto que nós fizemos juntamente com a Universidade de Lisboa, o Centro de Biblioteca da Universidade de Lisboa, que foi sempre nossa parceira, que era de variedades de português. E, mais recentemente, um que, além das variedades brasileiras e europeias, também trabalha com as variedades africanas. É um estudo comparativo das variedades europeias, brasileiras e africanas. e também do Atlas Linguístico do Brasil e para o Estudo do Português e Brasileiro. Todos eles são projetos nacionais e que têm vinculações internacionais. Vou destacar, primeiro, o meu grande trabalho de grupo, que foi o Atlas Crédio e o Falado Baiano, que tinha uma colaboradora principal. que foi publicado em 1963, quando eu estava ainda fazendo testagem. Depois, a minha tese de doutorado, como eu já falei, que era sobre o ético, exatamente porque é ainda uma tese modelada. na minha conferência de titular, sobre o uso do artigo diante de nomes próprios. Então, há vários trabalhos. Não é um só. Livros publicados, eu tenho a iniciação à formação de cronologia e como falam os brasileiros. Além de outros que tratam das transcrições do NURC, concordos, com o trabalho do concordos. Mais recentemente, fizemos a Franca e eu, com a publicação, editando cartas à linda rosa, de homens de mistos à linda rosa. Meus últimos trabalhos estão relacionados à história social, às origens do português brasileiro. Entre eles, eu destacaria sobre a história do português no e do Brasil, levantando questões. Publicado em inglês por um grupo de professores que atuam na Suécia. e também mencionaria o que vai sair de muitos. Em co-autoria, com o católicário Lina Serra, a Fran Barbosa e Bonito Belar, os meus primeiros, nossos colegas aqui do departamento. Bonito, que foi aluno daqui, foi orientando a Iniciação Científica, que é para uma sócia-história da língua portuguesa no Rio de Janeiro, Demografia, Histolarização e Constituição da Norte. Eu e uma professora da UFBA, Tânia Loco, organizamos esse conjunto de textos, são 12, e esse volume 9, que é sobre história social, será publicado pela editora Contexto, dentro do projeto coletivo para uma história do português brasileiro. São muitos, mas no decorrer desse tempo, já estão distribuídos pelo país todo, ou alguns se fixaram aqui e continuaram aqui. Alguns estão nas universidades, e outros trabalharam em doméstio, mais em escolas federais, como o Instituto Federal do Rio de Janeiro, colégio do segundo, colégio de aplicação, Cefete e por aí afora. O Juanito Abelar, que foi um aluno, vamos dizer assim, exemplar, e a quem eu acompanhei desde o primeiro semestre aqui na faculdade, foi orientado desde a iniciação científica, que foi professor da Universidade de Campinas, e hoje está na Universidade de Stokholm, na Suécia. Foi ele um dos organizadores daquele livro, em que está aquele texto, aquele livro. Quanto à contribuição que eu acho que posso ter dado para a formação dos recursos humanos, vai no sentido da preparação, propriamente dito, do pessoal qualificado, através de ensino, de trabalho em equipe, um trabalho solidário, difícil, mas não é solitário, é solidário. É complicado porque as pessoas não pensam da mesma maneira, têm que sofrer ajustes. E é uma coisa rara, que eu acho que se faz muito mais em língua do que em literatura, e que já trouxe para cá do período da minha formação, quando estava ainda na UFBA e quando trabalhei no primeiro ato de inglês, que foi o ato das técnicas falares baianas. E também a ideia de que a gente só aprende a fazer fazendo, que é um trabalho contínuo, não para, e a gente tem que contar sempre com esse trabalho de pesquisa, para que o professor não seja só um negro repetitor de noções consubstanciadas. Ele seja capaz de criar ele mesmo, contribuir para a ciência, relacionando sempre o ensino e o pesquisa, que é a língua dinâmica e o ensino também tem que ser dito. Quanto aos planos para o futuro, eu já tenho mais de 50 anos de UFRJ, fora o período em que eu estive na UFBA e na UMD, durante a minha formação, antes do outro lado. Então, esses planos futuros, é um futuro não a longo prazo, que fica para o pessoal mais jovem. É um plano a curto prazo, não se pode nunca ter ideia. Eu que apresento mais o passado, para dar uma ideia do que sempre se fez, que sempre teve a intenção de manter o nível do nosso curso, que já começou, como me referi, sendo um curso de excelência, e que agora, embora muito ampliado, não deixa de estar no mesmo patamar do meu ponto de vista. E eu continuo atuando na formidulação, dou o curso na paz, dentro daquele rodízio que a gente faz a cada um ano, um ano e meio, e tenho um projeto de pesquisa do CPT, de que eu sou pesquisadora 1A, desde o início da década de 90 do século passado. Esses projetos coletivos a que eu me referi, nos possibilitaram conhecer professores de outras instituições, não só nacionais, como estrangeiras, e manter parceria com elas. Quando começamos o projeto NURC, da Norma Linguística Urbana Curta, esse projeto se fazia não só no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, em Porto Alegre, em Salvador e em Recife, e com essas universidades nós temos relações bem estreitas. É um trabalho que já vem de muitos anos, continua até hoje, agora é mais um corpus, é o maior corpus de língua falada que se tem. São mais de 320 horas de gravação de fala espontânea só no Rio de Janeiro, além de outras 300 em cada cidade. Fora do país, nós mantemos, ao longo do tempo, uma parceria com o Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, mantemos com a Universidade de Berlim, com a Universidade de La Sapiencia, em Roma, com que temos colaborado atualmente mais de perto, através da professora Sônia Salamão, que foi o nosso aluno aqui, que trabalhou nesta vez com a Universidade. Aos colegas desta Universidade de Ouro, desta Universidade do país e também do exterior, com quem mantemos relações e desenvolvemos projetos, eu diria que qualquer contato, qualquer relação é sempre bem-vinda e que o trabalho de equipe é fundamental e a nossa trajetória acadêmica já demonstrou isso muito claramente. E, para concluir, eu diria que na prática acadêmica devem sempre estar presentes. Cinco fundamentos do caráter humano. Iniciativa, perseverança, esforço, aperfeiçoamento e coragem.